Música Você sabia que se você fingir que está com o saleiro invisível, jogar sal invisível na língua, você sente salgado? Não, rei, eu estou no primeiro armário, já fiz LoL LoL O nome é Fisa Now, dá uma olhada Eu vou dar uma olhada, Fisa com FI, deixa eu ditar aqui, Fisa Now Ah, que isso mano, você está de brincadeira um negócio desse, vocês são ardilosos, brincadeira de mau gosto isso Torcer aí para o Kane achar um outro time e para a galera mandar bem Tzolino, salve para o Alemano, salve para o Penzeira e para a Tartaruga Destemida O melhor time de CS no Tatuapé, com esses nicks aí fica difícil acreditar Se eu pego o Tartaruga Destemida do outro lado, na moral mesmo, não tem OnlyFan que ajude ele Não tem, se eu pegar o Tartaruga Destemida do outro lado, eu acabo com ele Com um nick desse, não tem como perder para o cara desse Com todo o respeito, não tem como perder Se é tu cara, Tartaruga Destemida do outro lado, não dá para acreditar que é o melhor time nem do bairro É um mundo que não é o meu galera, de verdade mesmo Lindinho, também estou querendo malhar em casa, mas não sei como fazer abdominal Como é que faz? Aqui ó, 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 mamá, mamá Ah, vai se ferrar cara Ô, mancado hein galera, mancado isso daí cara Salve Gal, pensa comigo Se colocarem a vacina dentro das cervejas até semana que vem, 80% da população estará vacinada G, 3, X, se falou X Palmeiras não tem mundial Nem copinha, nem ao menos uma copinha para dizer que é sua né Mais duas balinhas Calma, tô feliz que emagreceu, tava tão gordo que a sua cabeça parecia pequena Ah, velho, está banido, velho Ah, piada é boa Mas está banido, velho Tá Liminha, vamos testar seu ti Tenho aqui três perguntas Vamos lá Qual animal tem um pescoção? Se falou, o girafa acertou Qual animal que dá leite? Se falou, o vaca acertou Tá Qual animal que dá o mel? Se falou, abelha, meu pau na sua orelha Nossa, fizeram isso com um lindinho aí Cola aí na transmissão Pra galera ver Que tá, tem gente aqui pra eu ser convidado nas próximas transmissões Salve, BT, dá aquele sorriso pra gente Aquele sorriso de que é minha mama pica Ah, pô Aí eu vou parar de confiar, pô Não vou ficar confiando mais quando vocês fizerem as gracinhas O sindicato dos traficantes do Brasil vem Por meio desse ofício Requerer uma biboca para realizarmos nosso trabalho de venda de drogas Armas e afins Mas a minha cidade A minha cidade não tem tráfico de drogas Porque a droga é liberada É o tiozinho da esquina que vende Tem loja de droga na minha cidade Minha cidade pode fumar droga Essa não tem traficante Alguém deve ter falado isso Salve, Kevin Vou tirar na GC Tiba Sério Foi a maior madeirada que tomei na minha vida Tiba Sem onda Se a partida fosse um filme adulto O meu adversário foi o Ki Bengala Muito obrigado Te amo Vamos ver como é que fica no escuro Alt F4 pra deixar colorido Vamos ver como é que deixa Alt F4 pra deixar colorido Alt F4 Ah, tá banido Ah, tá banido Ah, tá banido Você queria acabar com a live Ah, tá banido Ah, pô, banido de verdade Boa noite Boa noite Estou precisando da sua ajuda Eu estava pegando uma anã muito gata Um dia no meio da trans Ela pediu para eu dominar ela Joguei ela pra cima e matei no peito Agora ela não responde mais minhas mensagens O que faço? Olha aí Legal Dica do dia Faz dois anos que eu tenho muito mais disposição no dia a dia Sabe como? Leite de magnésio pela manhã Infelizmente as coisas vão piorar agora que magnésio vai mudar de cidade G Nossa Mas eu discordo Então vamos fazer um teste de inteligência Tá Quando você vai mudar de casa você faz uma Uma Tempo Um Dois Uma mudança Então pega na minha e balança Ah, posso ferrar, cara É, pois é, pois é Quando você muda de casa você faz uma Tempo Um Dois Eu não vou cair nessa Ah, pega na sua e balança aqui Se achou que era trollagem mamou o chat inteiro G Três X Salve chete suave Quem quer skin na lojinha digita uma vírgula cinco Tá bom Tá, tá É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO A boa notícia é que eu tenho a solução Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora esse sonho pode se tornar realidade Coloque um ponto final na vida de carregado Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Felps e outros Pro Players Corre antes que seja tarde demais Acesse pelo link da descrição Bicho solto, né Salve Salve Gostaria de te agradecer por todos os ensinamentos Graças a você arrumei um trabalho Boa Você me ajudou a correr atrás dos meus sonhos E hoje posso estar fazendo essa donate aqui com o dinheiro do tráfico de drogas Não, 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 não Isso é mentira, galera Isso é mentira Nunca induzi ninguém a fazer coisa errada, não Tamo junto Babão? É, eu me babo de vez em quando Não, cara, volta aí o ferinha que tá ali Cabeça de botão, cabeça de bola, abobrão, astronauta, balão, mágico, bilgear de cabeçauro, cabeça de aço, cabeça de balão, cabeça de círculo, cabeça de cabaça, cabeça de coitão, cabeça de corpo, cabeça de jacos, cabeça de jacos, cabeça de jacos Espera, eu te sempre é eletrônico, velho Oi Qual a maior dificuldade que vocês da MIB mais sentem dentro dos jogos dos campeonatos? Todas Versus Liminha, né Bad lindinho versus Liminha Faz react Ia ser muito bom, pô Mamei não, tô sem Ah, você tá maluco, gordura Salve, gasolino Três meses, passou voando A gente tava falando da aula de história Salve o amigo Zeytudo Salve o amigo Zeytudo Salve, Lima Qual é o macete pra deixar um veado curioso? Não sei qual é Cara, vocês sempre mandam essa e nunca respondem Tum, 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 tum Cuidado chat, são os passos do mamute L tá chegando com aquela cabeça de piu piu monstro de estourar gola de camisa Se escondam chat, se escondam Aquela cabeça é tão grande que quando faz gol de cabeça no FIFA vale por 3 a 0 Fala de cidade, ó Ó Ó Liminha Como você conseguiu quebrar aquele cano? Que cano? Hashtag, repeat with crowd, please I don't even know how to say El Chupo Proca Oi, lindão É verdade que baniu a megera? É verdade Então é hoje que vai me mostrar aquela banana forte na inferno? É É louca Eu fico indignado com um estremer feio, torto, cara de maracujá velho O gal Corno virgem Que não fala direito Cabelo de menina lésbica Que só fica trancado em casa Pode nos ensinar tanta coisa Tamo junto, lindo Beijos tu, Furika Oi, lindinho Isso, isso, isso Se falou Eu ponto de exclamação vírgula Oi ponto de exclamação vírgula Já deu pro BT E aquela cola gaules que nós iremos cheirar Se falou que cola cara Você mamou o lindinho Estou brincando Tamo junto, cabeça de estrela em órbita Liminha Desculpa, mas tenho toque Você pode tirar essa mancha da sua camisa PFV Que mancha Se olhou pra baixo mamou Não, 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 não Se reclamou mamou em dobro Aqui Sai fora BT Tu é um cemitério de jogadas É só tu colocar esse pé asqueroso na bola Que tu devolve pro time dos caras Não é possível Você é constrangedor Nem é, nem é Nem é Narra o Clutch Bora, bora de narração de Clutch Oi lindinho, lindo Amor da minha vida Salve Minha amiga mandou um beijo pra você Opa, namorada gulosa Que alegra a vida dela logo de manhã Deixa ela alegrinha e a motiva para trabalhar no YouTube Manda um beijo para Tigreza VIP Tigreza VIP, tamo junto Opa, namorada gulosa